Onde estamos? Estamos indo pra Death Valley Saímos de... como é que é o nome da cidade? Paramp Nunca vou lembrar o nome dessa cidade na vida Paramp Paramp, Paramp, Paramp Saímos de Paramp E vamos chegar lá em torno de 50 minutos Uma hora e meia na verdade O caminho todo é uma hora e meia A gente escolheu três passeios pra fazer no Death Valley Poderia fazer muito mais do que isso Poderia ficar lá em torno de dois dias Mas infelizmente a gente não tem esse tempo todo Esses três passeios são bem legais São os passeios mais famosos de lá E a gente vai mostrar todos eles pra vocês Agora são em torno de 11 horas Deve estar fazendo uns 28 graus lá fora Se vocês vierem no verão estaria fazendo uns 50 graus Então não seria muito indicado Mas como a gente está vindo na primavera Acho que vai dar tudo certo A gente vai ficar só com calorzinho E acho que está bem bonita a estrada A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês E dos passeios também Galera A gente está aqui no National Park já A gente acabou de parar Na primeira paradinha Porque a gente precisa pagar uma taxa Está aqui Uma taxa de 30 dólares O pagamento é por veículo Ele não pode ser pago com dinheiro Pelo menos nessa parte aqui Não pode ser pago com vendeiro A gente pode pegar um jornalzinho Tem um jornalzinho Ele imposta aqui É tipo Um dia de visitante Bem legal Então deixa isso aqui no carro Se não me engano Mostrando ali na parte da frente Já vai ser o suficiente O pessoal ficou bem confuso Um monte de gente estava nos perguntando Como é que faz Porque é num quiosque O quiosque é bem simplesinho Só pode pagar ali no cartão E não tem muita explicação Então quando vocês estiverem vindo pela estrada Tudo isso é para poder manter o parque, tá? O parque nacional Então não é por pessoas É por veículo do carro É louca, né? A estrada está muito doida Quis dizer, né? O que você achou? Quis dizer Maravilhoso Tirar o fôlego Então a gente saiu agora do Dante's View O lugar é inacreditável O próprio folder do parque Fala que é a vista mais espetacular do parque E realmente maravilhoso Ele é o lugar mais alto do parque Do Dante's View a gente consegue ver O lugar mais baixo do parque Que fica mais ou menos a 1.500 metros Abaixo do nível do mar 5.000 feet mais ou menos E assim Não é um caminho difícil de percorrer A estrada é um pouco sinuosa Ela tem algumas curvas Interessante seria vir com alguma caminhonete Uma 4x4 Mas tem carros aqui que estão vindo E eles são, sei lá Até um Fusca a gente viu aqui Então é bem tranquilo E não dá para vir de trailer Os trailers tem que estacionar lá embaixo Mas tirando isso é bem tranquilo Vale muito a pena Tem algumas trilhas para fazer lá mesmo Mas a gente preferiu fazer a trilha Que a gente já tinha se programado Até porque a gente não tem muito tempo Então agora a gente está indo Para qual lugar? Badwater Badwater Eu não lembro de lugar nenhum Nunca o nome A gente está indo para Badwater Que é o local que é o mais baixo O nível mais baixo aqui no parque E vamos ver lá como é que é Dizem que é muito bonito E depois disso a gente vai fazer Uma pequena trilha Que fica perto de Badwater Então a gente está aqui agora No Badwater Que ele é um mirante Do Death Valley Que é o mirante que tem a profundidade Mais baixa aqui Ele fica em torno de Provavelmente 300 metros Abaixo do nível do mar Mas o Bruno vai botar as medidas certinho aqui O interessante dele é que A gente consegue ver as salinas A distância E a gente consegue ver também Onde está Essas pequenas poças de água Que são águas na verdade salgadas Essas águas não podem beber E é um dos motivos que se chama Death Valley As pessoas que vinham aqui antigamente E elas achavam que Enfim a água podia ajudar de alguma forma A passar por esse local Acabavam morrendo de desidratação O local é muito bonito Muito bonito mesmo E a gente consegue ver a plaquinha Lá no fundo Das pedras Mostrando onde é que era o nível do mar Porque aqui antigamente era mar Isso há milhões de anos atrás E depois O mar acabou corroendo essa região Acabou secando E isso aqui ficou só um vale Que hoje se chama o Vale da Morte A gente está aqui na parte mais baixa A gente desceu ali naquele mirante E aí dá pra ver bem A água aqui atrás Junto com o sal E existe uma característica bem interessante Desse lugar Que tem pequenos moluscos Que só são encontrados Nessa região aqui Em todo o mundo Eles nascem nessa região Super, super desértica Super salina E eles vivem somente aqui Então tem uma proteção Não pode cruzar Pra que não morra Esses animais Algumas pessoas acreditam Que a água que é formada Ela vem dos picos gelados Mais altos lá de Nevada E vem vindo pela parte de baixo Subterrâneo Até chegar e emergir Até a região daqui Então ela sai meio que do solo Em algumas partes Por isso que ainda às vezes Tem água em alguns pontos O legal é que essa placa aqui Está mostrando que Antigamente existia bem mais água Aqui no Death Valley Não sei se dá pra ver Essa época aqui é de 1930 E eles estão dizendo Que interessante seria A gente tentar recuperar Essa região Pra que esses moluscos Não morram Porque eles só vivem aqui Então isso é legal Hoje em dia só tem Essa quantidade de água Aqui em todo o Death Valley É bem pouco Então aí tu fica pensando assim né Vamos tentar sobreviver Onde é que tu iria? Tu iria tentar costear A montanha Provavelmente a gente tem sombra Tá, mas não tem sombra Entendeu? É, mas aqui tem cavernas Tá, mas aí o ponto é Tu prefere andar no frio extremo da noite Ou no calor extremo? Ah é Tem esse fator Porque no deserto A amplitude térmica é muito grande Ou seja, quanto mais quente faz Mais maior a temperatura durante o dia Menor a temperatura de noite Se fizer 50 graus durante o dia Provavelmente noite Fazer uns menos 20 graus Cara, deve ser Então assim É complicado Provavelmente se tu sobreviver durante o dia Tu não vai sobreviver à noite E vice-versa É foda Death Valley né Realmente Bem vindo né A temperatura não era 27 graus Coisíssima nenhuma Quando a gente entrou na parte Que tinha salinas Começou a ficar muito quente Muito seco E eu passei muito mal Eu acho que minha pressão baixou um pouquinho Tô aqui com o ar-condicionado na minha cara Pra ver se eu aguento a trilha E vamos lá né Porque a gente tem que conhecer as coisas Passando mal ou não Mas eu acho que vai ser legal E aí meu amor Que ponto é esse que estamos? Então Depois da gente quase morrer desidratado No Badwater Nós estamos vindo para a Natural Bridge Que é pelo que eu ouvi falar Uma ponte natural de pedras Que dá pra uma gruta Não sei se é isso Vamos descobrir A gente tem uma trilhazinha Em torno de 1,5 1,7 km pra fazer Até chegar lá O carro ficou pra trás A vista ali de trás é bem bonita E a gente vai ver se vai valer a pena essa trilha né Porque o sol tá batendo no lombro Então É Vamos ver É gostadinho É apenas um quilômetro em alguma coisa 1,7 Só que é Não me filma Não me filma Olha o jeito O estado lastimável Que tá Aventureira ali Eu tô agradecendo Que a gente pegou uma sombra agora E eu tô vendo o sol ali Eu já tô nervoso Mas é uma É uma subidinha meio Xarope Vai ter que valer a pena Vai ter que valer a pena Isso aqui tá me lembrando Star Wars Sabe, tá twine Aparente normalidade Que as pessoas gostam A gente tem os homens da areia aqui em cima Tocando Tocando pedra Dando tiro E essa aqui tem uns Mais um pouquinho andando Os velhinhos já passaram pela gente A gente tá entrando Já voltaram Já estão voltando Os senhores, né Ainda tem a minha senhora aqui Ali, ó Bem-vindo dois Um casal de idosos Em velocidade Acho que eles vão passar da gente também Da pista da esquerda Abre pros velhinhos passarem Jesus Mas olha aqui, galera Que bonito Muito legal Isso aqui que é Natural Bridge E essa passagem aqui Entre as pedras Forma Uma espécie de caverna Muito legal Muito legal mesmo A gente resolveu dar uma paradinha rapidinho Pra tirar umas fotos aqui bem bonitas Antigamente aqui Ficava uma cachoeira Pelo que eu entendo Por isso tem tanta formação Assim de rocha Desse jeito Aqui passava água, né Aos montes Mas isso há milhões de anos atrás A gente deu uma paradinha também Porque tá com sombra A subida é bem pesada A gente tá bem cansado Eu sei que aqueles velhinhos Que tão subindo Reto, direto Eu não sei o que Como é Que que eles botam na água Mas a gente vai conseguir Eu prometo Galera A gente tava subindo Na verdade E aí a gente começou A ficar bem preocupado Com o horário Porque a gente tem que pegar Ainda mais umas 3, 4 horas De viagem No mínimo Até o hotel E a gente encontrou um casal De americanos Que são muito queridos Muito, muito queridos E eles falaram Que a estrada é muito linda E que a gente na verdade Ia perder muito, né É, a gente tem que pegar ela de dia, né Na verdade a gente vai pegar ela de noite Uma boa parte Mais ou menos pegar um pedaço Um trecho, né Então eles sugeriram pra gente ir logo E correr Pra gente pegar a estrada Então vamos lá, né Vamos rapidinho E seja o que Deus quiser Bom, pessoal A partir daí A gente não tem muitas mais imagens No caminho Porque o celular ficou sem bateria A gente não tinha como carregar ele A gente tava indo em direção A Yosemite O Parque Nacional Vocês vão gostar bastante Será no próximo episódio Além disso A gente tem uma história muito boa Pra contar Do próximo local Se vocês quiserem dar uma olhadinha Nas imagens Elas são bem bonitas Essas que sobraram Acho que vocês vão gostar bastante Da estrada Vamos pro direito Pra ele ficar com a pedra A pedra é a pedra É a minha peça Isso Nossa Você viu aquela estrada Lá na frente Será? Já é show de carisma Amor E tu bota assim do tanto de lado Depois vai ficar uma merda Assim não tá legal? Divertido? Não, assim tá Assim Ah tá Assim? Aí retinho tá legal Aí tu gostando Descendo Tá muito grafo Assim tá legal, né? Assim é mais pessoal É, eu gostei também Posso começar Posso fazer assim, ó Tadam Pode Vai amor, começa assim O que eu falo? Não, não Começa Aliás Continuando o tremelique aqui Deixar claro que eu quase morri Lá no... Como é que é o nome de novo? Better water Que ponto é esse que estamos? Então, depois a gente faz uma vez hidratado No... Como é que é? Ali no bed water No bed water Ele fica em torno de 5 mil feet de profundidade Provavelmente não é? Não O que que não é? Ele fica a um pouco menos de 300 metros A 5 mil pés é aquela de altura Ah, é? É Aqui abaixo de 300... É... Mais uns 300 metros abaixo do nível do mar Não fala fixe Eu vou falar Pra quem daí pode contar Tchau Tchau Tchau